Olá pessoal tudo bem com vocês então a receita de hoje é esse delicioso pavê na taça é um pavê de mousse de limão com chocolate vocês querem aprender essa receitinha é só continuar assistindo ao vídeo no liquidificador nós vamos colocar o leite condensado o creme de leite o leite em pó e o suco de limão e vamos bater bem até homogenizar depois que tiver tudo bem misturadinho conforme vocês estão vendo aí nós vamos passar para uma vasilha e vamos reservar olha só como é que ficou a nossa mousse de limão detalhe pessoal essa mousse de limão é uma mousse muito refrescante é uma mousse muito leve tá não é aquele sabor forte e joativo de limão então aí eu vou colocar nessa tigelinha e vou estar reservando para continuar com o restante da receita tá lembrando que todos os ingredientes a quantidade certinha vão estar no final do vídeo tá na descrição reservo e agora próximo passo é o creme de chocolate é o leite condensado gelado tá gente esse leite condensado depois de uns minutinhos que eu bati bem esse leite condensado eu continuo com a receita esse leite condensado ele ficou 30 minutos no congelador tá agora eu acrescento duas colheres de sopa de cacau em pó e aí eu derreti 200 gramas de chocolate meio amargo bom então agora nós vamos para a montagem tá eu vou dar uma leve mexidinha ele misturado no meu mousse porque ele ficou mais consistente né mais durinho tá então eu tô mexendo com a colher para começar a montagem que é uma montagem simples de um pavê eu vou colocar uma camada de mousse uma camada do biscoito esse biscoito é um biscoito maisena que eu que eu com as próprias mãos mesmo eu quebrei grosseiramente tá com as mãos e vou porque eu achei melhor do que tentar colocar inteiro né não ia dar certo então eu quebrei grosseiramente com as mãos e coloco agora o biscoito né e depois eu venho com a a minha ganache tá lembrando que a ganache no vídeo ela parece um pouco líquida mas quando vai até a geladeira ela engrossa tá gente ela vai engrossar tudo é engrossa mais tanto a mousse quanto a ganache tá bom e essa essa sobremesa ela deve ficar na geladeira em torno de seis horas tá para ficar bem gostosa bem geladinha ela deve ficar em torno de seis horas tá bom e o que acontece depois de seis horas você retira e pode confeitar da maneira que você quiser no caso eu perdi a parte do vídeo em que eu coloquei o confeito que são bolinhas de arroz floquinhos de arroz tá foi o que eu coloquei para enfeitar mas você pode colocar granulado em flocos granulado colorido é granulado preto e branco né colorido não mas preto e branco ou preto ou branco enfim raspas de chocolate você faz da sua preferência da forma que você mais gosta tá bom aí depois de seis horas eu retirei da geladeira e vou mostrar para vocês como que ficou a receita de sobremesa e tá aí gente ficou dessa forma depois de seis horas eu finalizei né a última camada com a ganache e os floquinhos de arroz como eu disse vocês finalizam como vocês quiserem é a gosto tá bom a receita foi essa eu espero muito que vocês tenham gostado e continue assistindo aí para é para ver a hora que eu for cortar para vocês verem a consistência que ficou tá bom um grande beijo e que com deus e até o próximo vídeo tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto